Ah, 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 eita, eita, mamãezinha, ai, onde você vai? Quem tá cantando? A canta. Hã? A canta. A canta. Que? Quem tá cantando? Papai. Papai tá cantando? Hein? Quem tá cantando? Boca. Quem tá cantando? A moca. A moca. A moca. O Baruque? Olha lá o Baruque. Mas quem tem lá? Famosa. Famosa. Famosa tá lá. Mas quem? A moca. A moca. Baraque. Baruque. Iêmen. Papai. Papai. Papai tá te amando, ó. Ah, pai. Olha lá. Papai. Conde, papai. Conde. Conde. Ah, ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tá todo mundo bonito falando da cavalo. Que isso, Pedro? Vai montar cavalo aqui? Tudo bem? Então põe a bota. Pega a bota que tinha sua aí, ué. Tá na enxupa aquela aí. Só você pedir ela lá, ó. Quatro, cinco, seis, bora, sete. O melhor é o segurante de fundo. Oito, nove, dez. Ah, eu não sabia que você ia fazer isso, tá? Mais embaixo, mais, mais embaixo. Isso, baixa mesmo. Isso, boa. Boa. Eu quero ser andando. Mamãe, pula! Eu quero ser andando.